Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o vereador de Chapecó, Nelson Kronbauer, que também é candidato à reeleição ao Legislativo de Chapecó pelo Partido Progressistas, para se apresentar à nossa audiência e também divulgar suas ideias e propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de 20 minutos para expor as suas ideias. Importante ressaltar também que o tempo começa a contar a partir do momento que eu faço a primeira pergunta. Vereador Kronbauer, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Quero cumprimentar o nosso amigo Rafael, agradecer. Gabriel. Gabriel. Gabriel Schaeffer, do Borno para o Mundo. Primeiramente quero agradecer essa grande oportunidade que o Diário do Iguaçu está nos proporcionando já de início, cumprimentando todos os assinantes da rede do Diário do Iguaçu. Vereador, para começarmos este bate-papo, antes de falar sobre as propostas e ideias de campanha, gostaria que o senhor contasse um pouco para a nossa audiência sobre a sua trajetória na vida pública, profissional e também na política. Então, muito bem. Eu sempre digo assim que é bem fácil falar do Nelson João Kronbauer. Nelson João Kronbauer é técnico agrícola, formado em Concórdia, nascido em Itá e cheguei aqui em Chapecó em 1990 para trabalhar na grande empresa Aurora. Depois, é sediado para a Alfa, que a Alfa e a Aurora são empresas co-irmãs, como técnico agrícola na expansão da atividade da avicultura. Eu tenho orgulho de ser um dos primeiros técnicos da Aurora, que esse projeto foi implantado pelo grande, saudoso, ao Ribo Danese, que ele tinha essa missão de dar oportunidade para os pequenos produtores. E, nessa ocasião, a gente começou com a atividade de aves. Depois, a Sadia, a grande empresa Sadia, comprou o meu passe. Então, eu tenho orgulho da minha carteira de trabalho ter essas duas grandes empresas do Chapecó, a Aurora e Sadia. Também, cedido um período para a Alfa. Também, eu sempre tive muito envolvimento, como os técnicos agrícolas, eu fui várias vezes presidente dos técnicos agrícolas também. Eu fui patrão do CTG Cuxilo Quero 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 por duas oportunidades. Faço parte também do Lions Clubes de Integração. Eu sou voluntário desde que eu me conheci por gente, quando nossos pais, lá do interior de Itá, faziam nós trabalhar para a comunidade. E na vida política, vereador, como que entrou? Na vida política, veja bem, quando eu saí dessas empresas, foi para colocar o nosso próprio negócio. Fomos investir no agronegócio, fomos investir em matrizes de ovos férteis. Daí, eu fiquei ocioso. Como eu fui um cara que sempre trabalhei muito, eu achei que poderia contribuir na política. Foi então, quando a primeira vez que o João Rodrigues veio para Chapecó, secundar a prefeito, me pediram para mim concorrer a vereador. E eu concorri a vereador, então, aquela vez, também pelo Partido Progressista. Sempre concorri as minhas eleições pelo Partido Progressista. E eu fiquei suplente. E até então, eu sempre trabalhei como diretor, gerente, na área da agricultura. Até que, nessa última eleição, eu tive o êxito nas eleições. E aí, eu fui dois anos de vereador na Câmara de Vereadores, como vereador presente. E os últimos dois anos, o nosso prefeito João Rodrigues fez um convite para mim, para eu estar comandando a segunda maior cidade do Oeste Catarinense, que foi a Grande FAP. E eu tive o prazer e a satisfação, e eu quero agradecer aqui ao público, a oportunidade que o nosso prefeito João Rodrigues nos deu, porque a Grande FAP foi, para mim, uma faculdade, uma escola. Foi uma oportunidade que eu tive para mostrar para a Sociedade Chapecoense quem é o crombauro. É aquele crombauro que gosta de trabalhar muito. E eu tive a oportunidade também de gerir, gerir pessoas, funcionários, que nós temos lá em torno de 80 funcionários, e também comandar grandes obras que foram executadas nesse período na Grande FAP. Por quê? Os dois primeiros anos, como vereador, a gente praticamente fez os projetos da elaboração das obras que estão acontecendo hoje. Tudo acontece isso. Passa pela cama os projetos das obras, e depois eu fui junto com o nosso prefeito João Rodrigues, lá na Grande FAP, para comandar as grandes obras que tem lá na Grande FAP. que eu posso citar, por exemplo, o CI Maros Lasnaster, um CI de mil, vaga para mil, creche para mil crianças, que hoje já praticamente, o dia que será inaugurado, pode ter certeza que já vai faltar, porque a EFAP é grande. Também foi executado na Grande FAP nesse período, asfalto 100% das ruas. Foi colocado também o multiuso com o nosso prefeito no bairro Tiago. Multiuso onde você tem educação, esporte e lazer. Também nós temos lá na Grande FAP o posto de saúde, o melhor posto de saúde que o Oeste Catarense vai ter na Grande FAP, um posto de saúde moderno. Também nós temos o investimento na Grande FAP, que é muito importante, a macrodenagem. Nós tivemos uns problemas lá de muita chuva, onde que a lagoa riu muito rápido, então o nosso prefeito pediu para nós fazer um estudo para fazer a macrodenagem. Também está sendo implantado na Grande FAP. E uma coisa mais importante que a gente ajudou a executar na Grande FAP foi a melhoria no bairro Ribo Danesa, onde que tinha um bairro, tinha uma área verde, que desde a área verde ser preservada para o meio ambiente era esconderijo de noias. E hoje, com a ajuda da segurança pública, da PM, enfim, da comunidade, a gente conseguiu fazer aquele ambiente um ambiente de lazer. E temos propostas maravilhosas para o futuro para fazer um ecoparque lá, um mini ecoparque. E quando eu estive na Câmara de Vereadores, meu amigo Gabriel, nós pautemos muito a questão do meio ambiente, parques e, principalmente, reservação da água. Você sabe que teve muito problema de estiagem. E uma das minhas bandeiras, quando eu fui candidato a vereador lá atrás, eu falei que nós tínhamos que se preocupar com a reservação da água nas grandes estiagens. E foi aí, então, que o prefeito, com um prefeito iluminado, ele criou vários parques, inclusive criou parques do Eldorado, onde que vai, além de dar condições para as pessoas usar de lazer, aquilo lá vai ser como reservação de água para a nossa cidade. E lá também o Eldorado faz parte da grande FAP. O vereador, o senhor falou da atuação, tanto como superintendente do bairro EFAP, quanto no legislativo de Chapecó, falou de algumas pautas, bandeiras, defesas. E agora, como candidato a vereador, novamente nas eleições municipais de 2024, na capital do Oeste, quais serão as suas prioridades, os princípios, as bandeiras, que têm discutido com a população nesse período de campanha. Muito bem. Você sabe, meu amigo eleitor, quem está vos falando são pessoas simples, pessoas que gostam de trabalhar. Aonde que nós passamos, a gente, às vezes, não sabe tudo. A gente vai buscar informação, aonde que não sabe. Mas uma coisa, eu garanto, você que está nos assistindo e que está nos ouvindo, e está nos olhando nos nossos olhos, uma coisa que Nelson João Kronbauer tem, não é preguiça. Nós sempre gostamos de trabalhar muito. E quando a gente não tem a solução, a gente vai em busca de quem sabe a solução. O que nós precisamos continuar como vereador em Chapecó? Para dar continuidade nesses grandes trabalhos que todo o poder executivo projetou, e a Câmara de Vereadores é importante, porque se não tem o aval do vereador do lado do prefeito, é muito bom lembrar disso, o vereador que você tem que escolher é o vereador que está do lado do prefeito, porque nós temos que avalizar os bons projetos. A gente teve dificuldade de bons projetos ser aprovados, mas isso não vem o caso. Então, você tem que valorizar o vereador que está do lado do prefeito, porque nós temos que continuar crescendo em ordem aqui em Chapecó, e nós temos muita coisa para fazer ainda. E o que eu ainda vejo que nós temos que trabalhar é a mobilidade da grande FAP. Eu convivi dois anos com aquele povo lá, um povo ordeiro, um povo trabalhador. Nós temos que fazer uma mobilidade para que nós melhorarmos o fluxo de veículo. Nós temos que continuar, prefeito, fazendo, o prefeito que ganhou a eleição, continuar fazendo asfalto para o interior. Eu sou produtor rural, eu sei quanto o produtor sofre, e, no mesmo tempo, parabenizar, porque, depois de não sei de quantos anos, o único vereador técnico agrícola que defende pautas reais da agricultura, o prefeito fez mais de 40 quilômetros de asfalto no interior, onde nós conseguimos melhorar o acesso para o produtor. Porque eu sempre digo assim, o produtor que mora no interior, ele tem o mesmo direito de ter a qualidade de vida do homem da cidade. Tem que ter internet, tem que ter estrada boa, para que, se um dia a família passar mal, ou, além da escola e produção, ele tem que ter acesso fácil para a saúde, para a educação da cidade. E, daí, tem que colocar no projeto, já do próximo governo, e vou defender essas pautas, para nós melhorarmos cada vez mais o asfalto no interior. Também, melhorar essa questão da água. Nós temos que definir logo essa questão da água, porque nós não podemos aceitar uma cidade, que nem Chapecó, que mora no meio de grandes lençóis hídricos, rios. Tem o rio que vai para a Seara, que é o rio, esqueci o nome dele. Tem o rio Uruguai. Temos vários rios aqui, e nós sofremos, vezes, ciagem. A gente sabe que hoje, nós temos, não é problema de reservamento de água, mas o problema de distribuição de água. E, vereador, ainda sobre esse assunto, de campanha eleitoral, como fica a cabeça de um parlamentar, na campanha, divide mais na conversa com as pessoas, na questão da discussão das ideias, do pedido de votos, ou foca no trabalho, no legislativo. Como que é conciliar essas duas funções, nesse atual período? Bom, eu vejo assim que, a gente já está, já está acostumado, a gente está tentando fazer o impossível, mas está conseguindo. A melhor coisa que tem nessas alturas, é controlar a ansiedade. Eu já fui mais ansioso, então, pelo tempo do dia a dia, a gente consegue controlar. Mas, realmente, é muito trabalho. Eu, além de cuidar, as ações na Câmara de Vereadores, nós temos que cuidar toda a parte da campanha, cuidar, mesmo que tenha uma equipe hoje, eu tenho que agradecer a minha equipe, mas a gente tem muitas coisas, a última palavra do vereador, do cabeça, e eu tenho minhas coisas particulares também, que eu faço. Porque eu falo para as pessoas, que eu estou na política, porque eu gosto, mas não que eu dependa da política. Eu estou na política porque eu gosto de estar com o povo, eu gosto de gente, e eu sofro menos por causa disso, porque eu sempre digo assim, para a gente estar na política, você tem que gostar, em primeiro lugar, de pessoas, você tem que gostar de resolver problema, e você tem que saber resolver problema. Você não pode, o problema é vir até você, anotar aqui, e jogar embaixo, ou engavetar. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento para saber. E isso eu garanto, que o pessoal que está nos ouvindo, o conhecimento nós temos, vamos buscar. Eu, além de técnico agrícola, eu sou formado em admissão de empresa, e fiz uma pós de meio ambiente, para saber um pouquinho sobre meio ambiente também. Mas isso não me deixa mais valioso, ou menos valioso dos demais. Eu sempre digo assim, que isso só nos serve, para que eu consiga ser mais ágil, para que eu consiga ser mais prestativo, e resolutivo das demandas que vêm até nós. Candidato, qual que é a opinião do senhor, com relação à nomeação de um vereador, um parlamentar, que é eleito e depois nomeado como superintendente, ou secretário municipal? Sem dúvida nenhuma, eu estou bem tranquilo nessa resposta, por quê? E aqui eu vou até testemunhar, para quem não sabe, quando eu assumi, quando eu me elegi essa última vez, foi a única, que eu tentei várias vezes, mas graças a Deus, pela minha persistência, Nelson Ronkambauer, assinou a persistência e trabalho, eu fui convidado para assumir a Secretaria da Agricultura, mas eu tinha um compromisso comigo, que eu disse assim, que pelo menos dois anos, eu queria ficar no executivo, no legislativo, porque eu não ia tanto tempo tentar para ser vereador, e depois eu já ganhar a eleição e ir para a Secretaria da Agricultura. Então, foi uma experiência muito boa para mim como legislativo. E eu acredito, eu até pensava que eu ia ter mais dificuldade, mas não, pela experiência de vida, pela minha vivência, eu consegui me adaptar logo nas demandas, e trabalhei muito. Eu aprovei, e entre moções, requerimentos, projetos, indicações, mais de 450, nesse período até então. Eu fui o vereador 100% de presença. E daí, eu fui convidado para, ir para o Executivo, e eu concordo que quando o prefeito chama alguém para ir para o Executivo, tem que ir. Por duas razões. Você dá oportunidade para as pessoas que ficaram suplentes, porque eu fiquei nos outros mandatos de suplentes e nunca me deram oportunidade. Eu, quando assumi o vereador, o primeiro gesto que eu fiz foi dar oportunidade para a minha suplente. E eu fiquei fora, eu fiquei um mês fora, um mês e meio, para dar essa oportunidade para a minha suplente, porque eu sei que ser suplente, se você não dá oportunidade, você desmotiva a pessoa a permanecer na política. E eu vou dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo, a política é necessária, a política boa é necessária. Sempre tem que ter um prefeito e um vice, e 21 vereadores, no caso Chapecó, para comandar a parte política. se não é você, tem que entrar outras pessoas. Então, como é que você faz partido se você não dá oportunidade para os suplentes? O Rodízio, quem começou fazendo foi nós, no Partido Progressista. E quando um prefeito chama alguém, é porque ele sabe também que aquele cara que é chamado, ele sabe a dor, aonde que a pedra aperta no sapato. Porque pedir voto, não é para todo mundo, pedir voto, você tem que ter trabalho, você tem que ter coragem, e você tem que ter muito empenho. E se você for um dia candidato, e algum cidadão for na sua frente, e você não atender ele, você tem que sair da política, porque você não serve para ser político. Porque quando você for candidato, você vai na rua pedir voto, para muitos, acho que é coisa fácil. É mais fácil, não é que seja difícil, mas é mais fácil para quem trabalha, para quem trabalhou. E quando um cidadão assume como secretariado, geralmente o prefeito sabe que ele já sabe as dificuldades que tem lá na rua, então a tendência a ele é atender melhor o público. Mas eu vejo sem nenhum problema, desde que seja, você assumir a secretaria em uma área afim, uma área que você conhece um pouco. Candidato, para fecharmos nossa conversa, deixa o espaço aberto, deu 15 minutos, por isso deixo o espaço aberto em até 5 minutos, 5 minutos para suas considerações finais. Bom, eu só quero dizer para a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo aí, que para nós é uma alegria muito grande estar como vereador. Se você que está nos assistindo quer renovar o contrato para mais 4 anos, eu estarei à disposição. O que eu posso oferecer, o que eu posso colocar nesse contrato, é muito trabalho, é umbridade e é seriedade. Eu sempre falo, não me convidam para fazer coisa errada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer a coisa certa para dormir tranquilo. E como eu já falei, eu já fui testado, eu já fui testado em várias empresas como funcionário, eu já fui testado em várias entidades como presidente, como patrões, eu fui já testado agora na Grande FAP. Então, eu peço para todas as pessoas que dão um voto de confiança para o Nelson João Carombauro. Eu continuei trabalhando em cima dessas pautas que eu falei, agricultura, o esporte, eu defendo, eu não sou muito ligado ao esporte, mas eu defendo o esporte, eu defendo aqui em Chapecó uma saúde e qualidade, nós não podemos reclamar. Nós defendemos aqui também a segurança. A segurança é uma parte que eu defendo muito e eu sempre digo que a segurança de uma nação, de um país, de um estado, de um município, ela começa na sala de aula. Você vê países, por exemplo, a educação na forma de tu tratar as pessoas. Então, eu tenho o sonho ainda que Chapecó, hoje Chapecó, por exemplo, ainda é no ranking das cidades, é uma das mais seguras que tem, mas nós temos que continuar trabalhando em cima dessas pautas. Por isso que nós temos que continuar com esse time que está governando o Chapecó. Nós não podemos mudar. Tem um ditado, time que está ganhando um semestre. E eu quero colocar mais uma vez à disposição para ser uma pessoa que está aí para ajudar essa cidade. E também nós temos que continuar fazendo asfalto para o interior, nós temos que continuar cuidando da cidade, do embelezamento da cidade. Eu vejo que lá na Grande FAP nós trabalhamos muito a parte do embelezamento, isso da autoestima. E uma pessoa que trabalha com autoestima, ela produz mais. E lembrando que Chapecó, nós temos a oitava cidade aonde que se investe em investimentos de empresários. Nós temos que cuidar do empresário também, nós não podemos, eu sempre falo assim, o poder público e o vereador não pode fazer leis que atrapalham quem quer investir. Porque através do investimento você vai gerar imposto, você vai gerar riqueza, você vai gerar oportunidade para as pessoas trabalhar. Jamais um país, um estado vai ter sucesso se não tem emprego e não tem renda. E Chapecó é um exemplo, está fora da curva, porque aqui o poder público, os vereadores não atrapalham quem quer vir investir. E isso, por isso que eu quero continuar sendo vereador para cuidar dessas pautas. Vereador, quer concluir? Não, não, não. Vereador, um minuto ainda. Então, eu quero dizer para vocês que ainda tem o portado de nos conhecer, me acompanha na rede social Nelson João Crombau, tem todas as minhas ações lá, o meu número está aqui, é 11777, Partido Progressista, juntamente com o nosso prefeito João Rodrigues 55 e Valmora Escolare. E quero dizer que dia 6 está próximo. Dê uma oportunidade para o Seguri que está a vos falando e contem conosco. Vocês sempre vão me encontrar, eu, em algum lugar da cidade. É na comunidade, é no CTG, é no Lions, enfim, aonde que vocês precisarem, vocês vão me encontrar. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado, vereador. dezenove minutos e quarenta segundos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, quero dar um abraço para o Leno e para todos os funcionários do Diário do Iguaçu, que é um exemplo de jornal comunitário. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o vereador de Chapecó, Nelson Crombauer, que também é candidato à reeleição ao Legislativo nas eleições municipais deste ano, que falou um pouco mais sobre a sua candidatura, também, as propostas, além de outros assuntos da política local. Em breve, voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!